Música Passei a noite sem dormir pensando nela A solidão me causando desespero Quantos cigarros eu joguei pela janela Quanta tristeza no meu quarto de solteiro Minha atenção era forte e delirante Todo meu corpo até tremia de emoção Era a saudade daquela mulher amante Que foi embora e me deixou na solidão Deixe que mole toda a cama Porque meu pranto nessa noite não tem fim Será que nessa hora ela me chama Querendo ficar junto de mim As minhas lágrimas na cama são delírios Meu pensamento de tão forte até lhe ver Somos dois seres bem marcados de martírios Em meus suspiros eu só penso em você Tenho a impressão que de fato está presente Você é ausente nessa minha sensação Que emoção dou até grito de doente Já bem contente dou alívio ao coração Deixe que mole toda a cama Porque meu pranto nessa noite não tem fim Será que nessa hora ela me chama Querendo ficar junto de mim Que emoção dou até grito de doente Que emoção dou até grito de doente Que emoção dou até grito de doente Que emoção dou até grito de doente